ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Armas, celulares e até um tracajá são encontrados na cadeia pública e diretor da unidade acaba exonerado. Aposentado é preso em Parintins por fabricar armas caseiras. Incêndio destrói lanchonete no Campos Elíseos, na Zona Oeste de Manaus. Travesti preso acusado de matar uma mulher no Educandos diz a polícia ter agido em legítima defesa. Na reta final do Imposto de Renda, a Receita Federal no Amazonas recebeu pouco mais da metade das declarações esperadas para este ano. E ainda a alergia alimentar atinge cerca de 30% da população brasileira e afeta principalmente as crianças aqui em Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O diretor da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi exonerado hoje depois de uma revista na unidade. Policiais encontraram celulares, armas, drogas e até um tracajá. Do lado de fora, familiares dos presos aguardavam apreensivos. Deve estar quente, abre aí, por favor. A notícia da transferência deixou mães preocupadas. Olha o filho que está aqui. 26 presos foram transferidos da cadeia pública para outras unidades prisionais depois que a polícia encontrou armas, drogas, mais de 200 celulares, aparelhos de ar-condicionado e dinheiro dentro das celas. Até um tracajá foi apreendido. Entrou o bicho de casco, o bicho de casco não voa. Não pode passar por cima do muro que quebra. Entrou pela porta. Ar-condicionado não dá para jogar por cima da muralha. Entrou pela porta. O secretário de administração penitenciária do estado anunciou, depois da revista, que o diretor da cadeia, José Lázaro Bezerra Campelo, foi exonerado. Um novo diretor a assume nos próximos dias. Agora a secretaria está com uma visão mais técnica do sistema. Então nós estamos melhorando o nosso trabalho de inteligência e melhorando as normas de conduta, os procedimentos operacionais para evitar que isso ocorra novamente. A revista, realizada hoje, foi considerada uma ação de rotina pela secretaria, mas isso não acontecia havia seis meses. Em Parintins, um idoso foi preso com armas caseiras que ele mesmo fabricava. As informações com o correspondente Tadeu de Souza. João Rodrigues da Rocha foi preso nesta pequena embarcação que estava ancorada na escadaria da Francesa, na zona leste da cidade de Parintins. Ele foi preso por uma guarnição da polícia militar. Com ele, a PM encontrou cinco armas caseiras, cinco facas e muita munição. Ele contou que as armas não eram suas. Ele havia recebido de um cidadão, que ele chamou de Arigó Velho, para vendê-las aqui na cidade de Parintins. O titular da terceira delegacia interativa de Parintins, delegado Bruno Fraga, disse que o senhor João Rodrigues da Rocha foi ouvido e que será encaminhado para a unidade prisional de Parintins. Ele vai responder por porte irregular de arma de fogo, a pena de dois a quatro anos. O crime é afiançável, vai ser arbitrado a fiança e não pagava para o presídio. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. E o aeroporto Eduardo Gomes ficou fechado durante quase duas horas da manhã de hoje. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Priscila. É isso mesmo, Marcela. O aeroporto internacional Eduardo Gomes permaneceu fechado para pousos e decolagens nesta quarta-feira, desde cinco da madrugada até às sete horas da manhã. Segundo a Infraero, o procedimento foi causado por uma neblina que cobriu a cidade. E por causa disso, o voo da TAM com destino a Guarulhos, em São Paulo, foi atrasado. Esse voo estava previsto para sair da capital às seis horas e só decolou às oito da manhã, porque foi a partir desse horário que as condições do tempo melhoraram por aqui e os procedimentos foram normalizados. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Iranduba, Manacapuru e Rio Preto da Eva, amanhã o dia também vai ser nublado, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Daqui a pouco, o incêndio destrói lanchonete na zona oeste da capital. E ainda, travesti suspeito de matar mulher no Educandos diz ser agido em legítima defesa. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho